O desporto adquiriu enorme importância dentro de qualquer sociedade desenvolvida, sendo que o tempo livre e de lazer conseguiu um grande destaque como um dos setores mais importantes. A Madeira tem vindo a acolher eventos desportivos com impacto na economia regional. A nossa ilha dispõe de excelentes infraestruturas desportivas que podem ser utilizadas para a realização de eventos de maior escala. Por outro lado, tem ainda a vantagem de, na generalidade, estar servida de uma boa rede viária, o que permite a deslocação de pessoas em pouco tempo de uma ponta à outra da ilha comparativamente ao passado. Este investimento está feito. A Madeira tem ainda excelentes unidades hoteleiras e um clima propício. Acresce o facto do Governo Regional ter a preocupação de apoiar estes eventos numa ótica de promoção e divulgação do destino Madeira enquanto destino de turismo desportivo. Exemplos recentes são o caso do MIUT, Madeira Island Ultra Trail e o Campeonato Europeu de Natação Adaptada. O MIUT, que decorreu no dia 23 e 24 de abril, teve 2.034 inscritos de 38 nacionalidades de várias partes do mundo, contando com a colaboração de 700 voluntários. Este evento atingiu uma audiência mundial de cerca de 500 milhões em canais de TV e superior a 10 milhões em formato online. Foi ainda noticiado em diversas revistas da especialidade de renome mundial. O valor estimado do seu retorno económico foi de 1 milhão e 600 mil euros. Quanto ao Campeonato Europeu de Natação Adaptada, que decorre entre 30 de abril e 7 de maio, o mesmo conta com 500 participantes de 52 nacionalidades, com o apoio de 350 treinadores. Trouxe ainda 55 jornalistas à nossa ilha, estimando-se um retorno de 1 milhão e 500 mil euros. De referir ainda que estas provas trazem à Madeira os acompanhantes dos participantes, muitas vezes famílias completas que se hospedam a unidades hoteleiras, frequentam restaurantes, alugam automóveis e gastam algum dinheiro. Mas também se pode referir à deslocalização de massas de interlocalidades regionais para assistirem e acompanharem os atletas que, por seu turno, também dinamizam as economias locais. Isto não pode deixar de ser relevado na análise a ser efetuada. Não podemos apenas contabilizar o turista nacional e estrangeiro. Temos também de contabilizar o turista interno, pois todos contribuem para um rendimento adicional local. Temos ainda de analisar esta questão do ponto de vista da própria dimensão da prova, pois há eventos desportivos de várias naturezas, com públicos diferentes, mas que não deixam de ter importância para a economia regional. Falamos de eventos internacionais de caráter pontual, eventos internacionais de caráter anual, eventos que fazem parte do ciclo interno anual. Estes eventos são cada vez mais reconhecidos como acontecimentos que acarretam repercussões que vão além do próprio âmbito desportivo, não podendo descurar o verdadeiro efeito catalisador para a economia regional nos diversos setores que o compõem. Entre os benefícios encontrados, temos aqueles que se verificam imediatamente e aqueles que se concretizam a longo prazo. Quanto aos primérios, temos a quebra da sazonalidade turística alavancando a economia fora da época alta, o consumo de bens e serviços pelos participantes, acompanhantes e visitantes dos eventos, permitindo uma economia mais dinâmica, a promoção da imagem da região além fronteiras, amplamente divulgada pelos meios de comunicação social e pelo discurso direto de quem nos visitou, a experiência adquirida pelo staff do evento, as próprias autoridades locais, bem como os voluntários envolvidos, ficam com uma maior capacidade de gerir projetos semelhantes no futuro. A aquisição de conhecimentos e treino por parte dos voluntários em línguas estrangeiras e experiência intercultural é outra vantagem. E o aumento do trabalho temporário deve ser encarado com uma oportunidade de retirar experiências de qualificação que pode vir a ser útil no futuro. Quanto a benefícios a longo prazo, temos o aumento do turismo sustentado, levando consequentemente à maior empregabilidade e o aumento do PIB. Não podemos deixar de referir o impacto intangível que tudo isto pode gerar, nomeadamente o aumento da felicidade da população com benefícios para a saúde, entre outros. Estes eventos, não obstante os custos a eles associados, têm de continuar a ser vistos como uma oportunidade de crescimento económico. É imprescindível a paulatina aposta neste tipo de eventos. Mas para que tal aconteça, é importante analisar o seu impacto, não só ao nível económico, mas também ao nível desportivo e social, pois a esqueceia de recursos públicos traz consigo a necessidade de definir a adequada utilização dos mesmos. Nesta medida, o Grupo Parlamentar do PSD vai apresentar nesta Assembleia uma proposta de resolução no sentido de recomendar ao Governo Regional o estudo desta matéria com impacto em crescendo nos diversos setores da nossa sociedade. Obrigada.